De manhã, minha filha, Maguila parece um bebê, se levanta logo cedo, que nem bebê, aí é como se quisesse mamar, sabe? Só que como ele não mama, né? Ele fica me chamando pra fazer o café, né, gata? Aí depois que ele come, ele pega e vai se deixar de novo, que nem bebê mesmo, bebezinho levanta, mama e vai dormir de novo, né? Aí ele vai dormir e a mãe fica o quê, minha filha, fazendo as coisas, né? Aí, gata, eu tô fazendo aqui um bolo de milho, minha filha, com todos esses ingredientes aí que vocês estão vendo, né? Esse bolo de milho, ele não vai massa não, gata. Só milho, fubá, né, ovo, leite e aqui o coco ralado, que eu tinha esquecido até de colocar, né, gata? E açúcar, lógico, né? E bati de novo e aí depois eu acrescentei uma colherzinha de fermento, gata, untei a forma com coco ralado. Tascrei aqui, minha filha, fui botar lá no forno, foi mais rápido do que ligeiro, já achava pronto. Vim cortar aqui, aí ficou desse jeito meu bolo, gata. Quando pensa que não, já vem ele, viu? Comer. Aí depois que ele comeu, ó, ficou deitado no sofá, assistindo ondas. Quando pensa que não, começou a roncar. Aí correu pra cama e disse, vou dormir. Eu digo, vá, bebê, vá dormir, vá. Aparece um bebezinho, minha filha. Aí depois ele se levanta na hora do almoço pra almoçar, né? Aí quando eu pego ele, vocês sabem, né, minha gente? Eu demoro pegar. Mas quando eu pego, vocês veem, né, minha gente? Como é que eu faço, né? Ele vai pensando que ele vai ficar afogando dele sem fazer nada, mas menino, ó, foi comer lá na sala. Finalmente, gente, chegou o dia do Scooby fazer a cirurgia. Eu vim dar um banheiro aqui bem rochedo pra ele chegar lá bem limpinho, né, minha filha? Lavei bastante aí ele com shampoo. Aí depois eu aproveitei que eu tinha clorexidina aqui também. Aí eu disse, vou logo lavar essa região aqui do caroço dele, gata. É um caroço bem grande que tá aqui bem no meio do ânus dele, gata. Aí peguei clorexidina, tasquei ali, minha filha. Sai esfregando, esfregando, esfregando pra ficar bem limpinho, né? E olha só, minha gente, como é que tá aqui o caroço dele bem grande, né? E a gente vai aproveitar que ele já vai tá anestesiado e já mandou também fazer a castração. Aí eu vim lavar aqui o lugarzinho dele, né? Assim quando ele chegar já vai tá tudo limpinho. Tasquei água sanitária com sabão em pó, deixei tudo bem limpinho. E lá pra o final da tarde é que ele vai fazer a cirurgia. Olha só, minha gente, a boneca possuída e sua irmã. Essa boneca aqui é do pirulito, viu? Minha gente, tem seguidoras que dizem assim, Mulher, coisa essa parede, mulher, pinta essa parede, mulher, reboca essa parede. Olha como tá aqui, minha gente, tá desse jeito aqui. A parede do meu quintal tá toda assim. Aí a gente tava se organizando já pra colocar cerâmica, né? Só que aí veio a cirurgia do Scooby, né? Então a gente vai dar prioridade à cirurgia do Scooby, né, minha filha? E o quintal fica pra depois. Aí eu já vim logo pegar a ração pra colocar pra ele, porque o médico disse que ele só pode comer hoje até meio dia. Depois não pode tomar nem água. Aí eu digo, já vou aproveitar, já vou colocar. Coloquei ali pro outro também, né? Que é lógico que um não vai comer e ficar olhando o outro, né, gata? Gente, aquela fisioterapia que eu disse a vocês que eu ia fazer há uns dois meses atrás, finalmente agora eu vou começar a fazer, viu, gata? Vou lá agora pra poder marcar. E o pneu da bicicleta não tá furado. Tive que dar uma paradinha aqui pra poder mandar o rapaz ajeitar. Ele tirou ali, a gente até achou que tava só murcho, pelo tempo que eu não andei. Só que aí quando ele botou ali dentro da água, quando pensa que não, viu ali a borbulha, ó, bem pertinho do pino. Aí ela ajeitou, aí lá vai eu simbora pra clínica, minha filha. Só que quando chegou lá, a clínica tava fechada, só abria de um a minha filha. E eu não fiquei lá na porta, lá esperando. Um rapaz olhou assim pra mim, eu disse, moço, eu moro no cu do mundo, então eu não vou voltar mais não, eu vou ficar por aqui mesmo. Faltava 40 minutos pra poder dar uma hora de gosto, vou ficar por aqui mesmo, que não dá tempo nem eu chegar em casa. Aí fiquei por ali mesmo, né, gata? Tô esperando com a minha cara de ilesa, né? Porque 12 horas é hora de almoço, só que só foi a hora que deu pra vir mesmo, né? Só que aí quando foi antes, ele abriu. Ele abriu, faltava uns 15 minutos pra uma, né? Aí, minha filha, fiz lá tudo que tinha de fazer, paguei, assinei, e fiz lá os procedimentos lá dentro, o gata que tinha de fazer de fisioterapia, vou fazer do quadril e da lombra. Tive vergonha de filmar, minha gente, morro de vergonha de filmar, mas quem sabe qualquer dia desse eu filme um pouquinho pra vocês. Aí, quando chega em casa, tá a nega velha ali com história que vai assistir o filme da Barbie e comprou uma roupa rosa. Eu digo, ah, pô, deixa o Maguila ver essa saia que quando anda, se levanta, que eu já tive uma dessa, eu sei muito bem como é. Finalzinho de tarde, o rapaz chegou pra poder pegar o Scooby, minha filha, pra levar lá pra clínica já, pra fazer a cirurgia. Aí, antes de entrar no carro, eu digo, vou dar uma voltinha, senão ele mija, minha filha, o carro do homem todinho. Chegando na clínica, primeiro que tudo, eu fui do ladinho, que tem uma casa de ração, pra poder comprar um cone, nem pra colocar na cabeça dele, né, quando terminar a cirurgia, né. Como aqui fecha mais cedo, eu digo, eu vou logo comprar logo, porque quando eu vier Machado pegar ele, já vai estar tudo fechado. Aí, já garanti ali o cone, né. E aí, chegando lá dentro da clínica, a gente deixou ele aqui, enquanto fazia cirurgia, quando chegava a hora, né, e eu fui pra casa. Aí, quando eu cheguei, Maguila tava fazendo uma capa improvisada, pra poder colocar lá na máquina de lavar. Ele botou ali dois sacos, abriu, e colocou durex pra botar na máquina. Porque, minha gente, o pirulito vai ficar aqui em cima, enquanto o Scooby se recupera, né. Porque senão, o pirulito vai ficar lambendo ele. Não pode, né. Aí, ele vai ficar aqui em cima, e o Scooby vai ficar lá embaixo, né. Até o Scooby se recuperar, né. Aí, quando foi 9h40 da noite, vai a Maguila lá na clínica pegar ele. Aí, já vem a veterinária com ele no colo. Olha só, minha gente, pra carinha dele. Todo grogue, gato. Olha, com a língua ali pra fora. Aí, Maguila ali com ele no braço. E ele tava de fralda, viu, minha filha. Aí, a gente tava esperando o motorista fazer a volta, pra vir com o carro, né, pra gente ir pra casa. E eu fiquei ali atrás, minha filha. Fui com ele ali atrás, segurando ele no colo, porque senão, ele não ia ficar quieto, né. Graças a Deus, deu tudo certo. Agora, é só se recuperar.